Ambientes agradáveis, acolhedores, ressignificando o conceito de velório. É por isso que existe a plena Funeral Home. Você precisa conhecer porque a estrutura é fantástica, né? Verdade, aqui nós temos salas de um e dois ambientes, todas elas climatizadas, odorizadas, com serviço de Wi-Fi e também som ambiente. Ceremonial, telão, pra fazer uma dedicatória, uma homenagem ao ente querido. E pra conhecer é fácil, porque fica perto de uma estação de metrô, né? Metrô São Judas, na Avenida Indianópolis, 2.840. E você sabe, se prevenir custa pouco, tem planos, planos funerais. E olha só que bacana, são 22 anos fazendo esses planos, que é um ótimo negócio. Verdade, nossos planos tem planos com cremação e empréstimos de gavetas também, em cemitérios particulares. Então, planos ou particular, venha conhecer, pode agendar uma visita através do WhatsApp, né? Sim, tem a nossa central de atendimento, que o telefone está na tela, ou pelo WhatsApp. É isso aí, plena funeral, ressignificando o conceito de velório e trazendo um momento muito importante pra família, com carinho e acolhimento.